É, meus amigos, e os bastidores do Flamengo já começaram amanhã aí de forma um fervorosa, uma forma absurda com essa bomba trazida aqui pelo jornalista Renato Maurício Prado, que é um baita de um jornalista, que é um jornalista renomadíssimo, já trabalhou no Sport TV, já trabalhou na Fox Sports, se eu não me engano trabalhou na ESPN, no Grupo Globo, baita de um jornalista que trouxe essa entrevista aqui pra gente tá vendo. Vamos ver aqui, meu querido, o negócio é o seguinte, vamos lá. Jorge Jesus, ó, você que tá chegando aí, se inscreve no canal, não esquece não, botãozinho vermelho aqui embaixo, aperta aí, se inscreve no canal, acima o sino da notificação, ameaça o like, não esquece não. Jorge Jesus diz que quer voltar ao Flamengo e espera até o dia 20. Vamos lá, meus amigos, vamos, vamos ver a entrevista aqui. É, não vou ver tudo, tá longo pra caramba, tá? Mas depois vocês entram lá no entrevista, no blog do Mauro, Renato Maurício Prado e confere ela tudo. Acompanhei o jogo do Flamengo contra o Tagéres numa bela cobertura debruçada sobre Lagoa Rodrigo de Freitas, apartamento de um amigo rubro-negro na zona sul do Rio de Janeiro. E quem assistiu a partida do meu lado? Jorge Jesus. Diante de nova atuação decepcionante da equipe de Paulo Souza, que não deu um chute sequer a gol, não é que não deu chute a gol não, não deu um chute até fora do gol, na trave, pra fora, não teve nenhum chute do Flamengo no primeiro tempo, isso você pode procurar em qualquer app aí de estatística do jogo aí, tá? Entra lá no SoFazCore, no OneFootball que você vai ver isso. É, vamos lá. A pergunta sobre a possibilidade do seu retorno ao Flamengo se impuia e a resposta do míster surpreendeu pela sinceridade e contundência. Quero voltar sim, mas não depende só de mim. Posso esperar até pelo menos o dia 20. Depois disso, tenho que decidir a minha vida. É uma bomba por si só essa declaração aqui, né? Dizendo que ele quer voltar, mas só vai esperar até o dia 20, né? Hoje estamos no dia 5, ou seja, faltam 15 dias que ele pode esperar aí. Enquanto a bola rolava, o míster confessou que atualmente não costuma nem gosta muito de ver os jogos do Flamengo ao vivo. Prefere assistir às reprises já sabendo o resultado. Esse time ainda mexe comigo. Me incomoda vê-lo em dificuldades. Tenho certeza que se eu tivesse continuado, teríamos conseguido uma longa hegemonia por aqui. Estávamos bem à frente do demais. E aí o Renato Maurício Brasso contestou, ué, mas por que você saiu depois de renovar o contrato? E ele fala, a pandemia me afetou demais. Foi algo absolutamente inesperado e devastador. Fiquei completamente só. Um funcionário deixava comida na soleira da porta do meu apartamento e saía correndo. Parecia que eu estava vivendo num leprosário. Era muito difícil. Por isso, quando surgiu o convite do presidente do Benfica, um velho amigo, aquela me pareceu a melhor opção. Inclusive, para voltar a viver perto da minha família. Cara, é completamente compreensível isso, cara. O Jorge Jesus, cara, ele já tem quase 70 anos de idade. Não estou dizendo você, meu amigo, que aí já está velho. Não é isso. É que as pessoas dessa idade, elas têm uma vulnerabilidade maior frente a esse vírus do que pessoas mais jovens. A gente sabe disso. São dados estatísticos. E o cara estava com medo. O Brasil, naquele momento, era o ápice da pandemia do Brasil. Logo, ele foi longe da família, num país que não é o dele. Então, assim, é completamente... Imagina você, meus amigos, em Portugal, uma pandemia que Portugal era o top 1 de mais casos no mundo. Você já, com a idade de Jorge Jesus, longe da sua família, preso num apartamento, um cara deixando a comida para você, parecendo que você está num presídio. Acredito que você teria a mesma saída que o Jorge Jesus teve. E ele comentou isso. No início do confronto contra o Tajeres, Jesus se mostrava esperançoso. E ele fala, os quatro avançados, Everton Ribeiro, Arrasqueita, Gabiguba e Henrique, estão jogando mais ou menos como no meu tempo. E quando todos eles estão bem, o time funciona. Mas basta um estar mal ou não jogar, que as coisas já não fluem. E não fluíram em Córdoba. A gente sabe disso. E aí perguntou sobre a trinca de zagueiro, sobre o Arão ali, né, tá jogando como zagueiro. Jesus respondeu, não é a dele. Só em situações excepcionais para substituir um zagueiro por um atacante. Por exemplo, recuando no final de um jogo em que precisássemos desesperadamente de um gol. Concordo com Jesus. O Arão não é zagueiro e por isso que ele faz aquela bobagem que ele fez lá, aquele gol contra, absurdo, que ele fez lá ontem contra a equipe do terceiro gol contra seguido do Flamengo, né. É uma coisa inacreditável que acontece no Flamengo. Dois gols contra a Universidade Católica e mais outro gol contra o Alves, pô. Faça-me o favor. Né. É casual isso? Vou falar que nem o Jorge Jesus. Um é casual. Dois? Sim, que um. Enfim. É, só que no caso é ter, né. Uma vez, uma vez mais, a equipe do Paulo Souza repetiu o conhecido padrão de irritar os seus torcedores, a ponto de o míster resmungar inconformado e disse, estão completamente sem foco. Isso aqui é o principal pra mim que eu vou ler agora. Eu já li essa entrevista aqui, mas eu vou ler de novo pra vocês aqui. O Flamengo dava liberdade para o Tagere sair jogando sem ser incomodado, o que resultava em dificuldades para a defesa rubro-negra, obrigando o goleiro Santos a se desdobrar. Agora, goleiro de Liga e goleiro de Copas, Jesus faz uma careta, deixando evidente que não é fã da ideia. O que mais o incomodava, entretanto, era o abandono da marcação pressão na saída de bola do adversário. Perguntei-lhe a respeito. Esse era o ponto de partida da nossa estratégia. Marcar forte os zagueiros adversários e adiantar o nosso time todo, colocando a linha de defesa no meio de campo. Sufocar e retomar o ataque já próximo ao gol. Mas desde que eu saí, isso foi se perdendo. Em determinadas situações do jogo, é aceitável e compreensível marcar mais atrás, mas não dando muitos espaços entre os setores como está fazendo agora. Cara, é inacreditável como o Flamengo caiu demais nesse conceito de marcação pressão. O Flamengo não é mais aquele time avassalador na marcação pressão, como era com o Jorge Jesus. O Flamengo não pode perder. Gente, o Klopp mesmo, o técnico do Liverpool, campeoníssimo, fala. O melhor atacante, o melhor meio campo que você pode ter, né? De passe, pifador, que o pessoal fala, né? É aquele que... É justamente roubar a bola no campo do adversário. Porque quando você rouba a bola no campo do adversário, você está mais próximo ao gol. Você está na cara do gol, bicho. E aí chega o Paulo Souza. Não, antes do Paulo Souza isso já tinha se desconstruído e o Paulo Souza não fez questão de construir novamente. Raros os momentos que o Flamengo, né? Ameaça ele ter o marcação pressão, mas ó, direto se desmonta. Né? Enfim, né? Se perdeu completamente no Flamengo. E ele falou, termina o primeiro tempo com a derrota parcial por 1x0 e é um bom momento para tirar dúvidas. Afinal, Braz e Espílio chegaram a convidá-lo para voltar quando estiveram em sua casa em Portugal no final do ano passado? Perguntou o Renato para o Esprato por Jorge Jesus. E ele responde, não. A conversa foi superficial e em momento algum me fizeram um convite ou ao menos me perguntaram se eu queria voltar. E aquele era um momento difícil, pois se eu pedisse demissão do Benfica, teria que pagar uma multa de 10 milhões de euros. Por isso, tinha sugerido que só viajassem para Portugal em final de janeiro, quando a situação seria mais fácil para negociar. Mas quiseram em dezembro e a sensação que eu tenho é que, quando me visitaram, já tinham tomado a decisão de contratar o Paulo Sul. Tá vendo aí? Foram apenas cumprir uma obrigação social comigo. Mas respondendo objetivamente a pergunta, ele falou, Braz e Espílio não me convidaram para voltar em dezembro. E todo mundo aí, dizendo aos quatro cantos, né? Ah, o Jorge Jesus desnobou o Flamengo. O Jorge Jesus não quis voltar. Não existiu isso, porque não existiu convite ao Jorge Jesus. Não existiu sequer o convite. Jorge Jesus sequer vir treinar o Flamengo? Não existiu isso. Logo, não existiu recusa. Vocês estão me entendendo? E aí tá aqui, ó. Jesus se queixou ainda de que a visita dos cartolas rubro-negros em dezembro só criou problemas para ele. Foram ver o jogo do Benfica no Camarote do Porto. Deram várias entrevistas. Criaram uma balbúrdia desnecessária. Se me quisessem mesmo, teriam ido em janeiro, como sugerir, e poderíamos ter nos acertados. E o time do Flamengo hoje é um time desorganizado. O time do Flamengo hoje é um time que é aquado pelo Tajeres, que quero lembrar vocês. É o Lanterna. É o Lanterninha do Campeonato Argentino. Aí teve um companheiro que botou lá no Twitter. Ah, mas o Tajeres venceu o River lá em Córdoba. O River foi com o time reserva. O River foi com o time reserva. Pode buscar em qualquer app aí de time reserva do River Plate porque ia jogar justamente a Libertadores. Então, não existe isso. Entendeu? O Flamengo toma sufoco do out. O Flamengo toma sufoco do Tajeres. O Flamengo toma sufoco de todo mundo. E aí, meus amigos, entendam bem? A crítica que eu faço aqui ao Flamengo não é só pela partida, mas é pensando no futuro. Se o Flamengo toma sufoco na Argentina contra o Tajeres, imagina quando pegar um River Plate. Imagina quando pegar um Palmeiras no Alinhans Parque. Como é que vai ser isso? Mas quiseram romper. Não. Vamos romper com o Jorge Jesus. Tá aí, tá rompido e tá se ferrando. Se ferrando. Aí ele fala aqui também dos técnicos portugueses. Falou que o Vitor Pereira é o melhor técnico português. Comentou sobre o Abel Ferreira também, dizendo que não gostava muito do estilo de jogo do Abel reativo, mas que com o tempo ele passou a ser mais ofensivo. Comentou sobre o João Gomes, que ele não botava muita fé no João Gomes, mas que ele evoluiu bastante, se tornou um jogador útil. Falou que o Arrascaeta é craque de bola, né? Gente, o Flamengo é isso. O Flamengo é individualidade. O Flamengo empatou com o Tajeres ontem graças aos seus valores individuais. O Arrascaeta tirando o coelho da cartola, o Pedro dando aquela cavadinha. Se não são os valores individuais, o Flamengo perdia ontem o jogo, porque o jogo coletivo do Flamengo não existe. E aí tá aqui, ó, ele comentando sobre esse jogo de posição. Ele falou que não gosta muito desse jogo de posição, porque vira um time de totó, cada um preso ali na sua posição. Comentou sobre várias situações, né? Falou aqui, o Flamengo, ó, acaba a partida e o papo segue animado, num restaurante de Ipanema. O Flamengo de 2019 foi o melhor time dirigido pelo míster? Ele fala, o Flamengo de 2019 e o Benfica do meu primeiro ano, campeão português em 2009 barra 2010? Esse também era um time maço. Tinha Luizão, Davi Luiz, Fábio Coentrão, Ramírez, Pablo Aymar, que o técnico destaca como o melhor jogador que dirigiu até hoje. Saviola de Maria dava prazer, mas o grupo que mais gostou de mim foi o do Flamengo. Gente, o cara tá aí, entendeu? Tá aqui ele comentando sobre poupar jogador, dizendo que ele não poupava, que a fisiologia o avisava, né? Mas que poupar por poupar ele não poupava realmente, né? Ele fala aqui que no Brasil só interessa treinar o Flamengo, já basta o que sofreu em Portugal por tocar a Benfica pelo esporte, né? Comenta sobre o sonho de treinar a seleção brasileira, que é o tipo de convite irrecusável, né? E aí outras situações aqui do Johan Cruyff, né? Por isso que o estilo do Jorge Jesus é por fazer gols, gols, gols e jogar aquele futebol, marcação e pressão. Não basta a vitória, é importante ganhar e merecer da pateia uma nota alta, artística. O futebol é um show, um espetáculo, é o que eu busco para todos os meus times e conseguimos isso no Flamengo. cara, enfim, né? Então tá aí, né? Quem quiser acessar a entrevista completa, só ir lá no blog do Renato Pauli Suprado, Bacta, jornalista. Cara, tá aí, o cara tá livre no mercado, não buscam se não quiserem, né? Tamo junto, se inscreve no canal, aciona o sino, abraço o like, dão e de ontem. Valeu, galera. Saudações, roubo-negras.